Mas vem comigo agora, porque nós temos, vamos falar de um assunto muito importante, que nós fazemos questão de trazer para você, que é a nossa companhia aqui no Pai Passar na Frente, que faz parte dessa missão tão bonita que acontece no santuário. Neste domingo, dia 27, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, acolheu cerca de 5 mil fiéis para a missa conclusiva da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, presidida pelo Papa Francisco. O pontífice dirigiu-se a cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e leigos, convocando-os a refletir sobre a postura da igreja diante dos desafios atuais, através do exemplo de Bartimeu, o cego que, mesmo marginalizado, encontrou aí forças para gritar a Jesus e seguir pelo caminho. E para nos contar como foi todo esse processo de Assembleia, eu vou receber com muito carinho, você viu imagens, inclusive, de tudo que aconteceu lá com o Papa Francisco, vou receber o professor Guto Josman, historiador e mestre em ciências da religião. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço. A gente que sempre encontra o senhor aqui no Pai Passar na Frente de forma online, hoje é vivo. Hoje, aqui com vocês. Isso mesmo, vamos sentar para a gente conversar sobre o Sínodo. Nós vivemos um momento muito importante para toda a nossa igreja. Estamos vivendo desde o ano passado, não é, professor? Na verdade, são três anos já, né? Três anos. Como o Papa Francisco, na fala final, quando foi aprovado o documento, ele falou, pelo menos estamos encerrando um ciclo de três anos, pois o Sínodo começou oficialmente em 2021. Ele teve duas sessões. A primeira sessão foi do ano passado, 2023, em outubro também. Essa é a segunda sessão. A primeira, ela trabalhou, vamos dizer assim, os elementos que foram discutidos, primeiro localmente, depois regionalmente, continentalmente, até chegar ali no Vaticano. Esse ano foi mais para dar, então, as diretrizes e aprovação do documento final, que aconteceu, como você falou aí, a missa final foi domingo, mas o documento foi aprovado no sábado. E, olhando tudo, o senhor já sabe muito sobre esse documento, claro, e percebendo tudo que hoje nós temos nesse documento. Qual que é a importância desse documento hoje para a igreja? Muitos historiadores da igreja tendem a dizer que esse Sínodo e esse documento é o mais importante depois do Conselho Vaticano II. Segundo, por quê? Porque é um documento que vai, aos poucos, não é um processo rápido, vai mudar toda a igreja. Porque ele fala de conversão das estruturas, ele fala de conversão dos processos, ele fala de conversão das relações, quer dizer, é um convite à conversão de uma igreja que quer caminhar juntos, todos nós juntos, essa é a ideia. O que é Sínodo? Para quem está em casa, às vezes a palavra é nova, e não é nova só para você que está em casa, não, porque os próprios participantes desse Sínodo disseram que aprenderam muito do que é Sínodo no próprio Sínodo. Quer dizer, é um processo de caminhada juntos, onde nós nos colocamos primeiro na escuta do Espírito Santo e depois na consulta e no diálogo permanente com todos os batizados. Interessante, Caísa, que a grande questão desse documento, que tem cinco partes, é justamente mostrar que todos nós batizados temos a mesma dignidade. Bispo, Papa, o Padre, não é mais importante que você. Todos nós temos corresponsabilidade numa igreja sinodal e missionária. É uma igreja que precisa caminhar juntos. Juntos, sim. E aí, nós poderíamos dizer que esse documento é a igreja buscando se adaptar às necessidades dos fiéis? Primeiro, o grande tópico de todo esse processo, parte, o ponto fundamental é justamente do batismo. Todos nós somos batizados e temos uma missão que é anunciar o Cristo ressuscitado, quer dizer, uma igreja de saída, uma igreja de missão. Essa é a grande questão do documento. Lógico que, por exemplo, muitas questões novas de adaptação à realidade. O Papa Francisco tem insistido muito nessa questão de respeitar a cultura local, os elementos locais. Uma dessas grandes novidades, por exemplo, é a evangelização digital. Quer dizer, a valorização daqueles que evangelizam através da internet. Então, quer dizer, adaptando a essa realidade que não existia no passado, mas que existe hoje. Agora, não é qualquer um que vai na internet evangelizar. O Papa pede que esse processo de evangelização seja um trabalho ministerial. Quer dizer, a igreja tem que acompanhar, porque senão qualquer um se sente... No direito. No direito de evangelizar fora daquilo que a igreja tem como doutrina, tem como tradição, tem como magistério. Então, a igreja tem que fornecer, através principalmente de uma catequese sólida, de uma catequese embasada nos documentos da igreja, na igreja, para que essa evangelização aconteça. Então, respondendo a sua pergunta, sim, podemos dizer que a preocupação do Papa é justamente romper com, vamos dizer, com a estrutura individualista que nós vivemos hoje, para que todas as decisões sejam sempre coletivas, vamos dizer assim. Sempre você tem que escutar o outro, sempre tem que escutar aquilo que o outro tem a dizer. Não só o outro católico romano. O Papa, nesse documento, deixa muito claro, o Papa, quem elaborou o documento, deixa muito claro que as igrejas também cristãs têm muito a dizer para nós, as outras igrejas. Então, um dos temas fundamentais desse documento foi a questão do ecumenismo. Quer dizer, eu vi uma frase de um padre essa semana passada e achei maravilhoso. A igreja católica é de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não é da igreja católica. Quer dizer, ele é muito maior do que qualquer igreja. O Espírito Santo, ele sopra onde quer, ele é muito maior do que qualquer denominação religiosa. Então, o Papa e os, vamos dizer, seus participantes desse síndrome perceberam a importância também de escutar outras igrejas. O professor, o que é que você... Hoje, eu sei que nós precisaríamos aí de uma tarde toda para falar desse documento, mas o que é que você acha mais importante a gente destacar que tem nesse documento, o passo que a igreja está dando a todos os fiéis que, hoje, como igreja, a gente precisa caminhar junto, que eles precisam se informar? Eu vou ficar pelo menos no primeiro ponto da parte do documento, que eu acho que ela abrange muitas coisas. Então, por exemplo, essa primeira parte que fala muito dessa questão no coração do síndrome, ela fala, por exemplo, de valorizar o papel da mulher, mesmo que o diaconato... Não sei se vocês sabem, tem 10 grupos ainda que estão trabalhando até junho, que são aqueles temas mais espinhosos. Então, até junho, esses 10 grupos continuam trabalhando. Um é sobre o diaconato feminino. Mas não é nem a questão do diaconato. O Papa pede que as mulheres, que são sempre maioria na igreja, que elas tenham papel decisivos na igreja, que elas tenham a mesma dignidade do homem, isso é bíblico, a mesma dignidade, elas não são inferiores. Então, ressalta o papel da mulher. O papel do jovem é ressaltado, também, ele deve ser escutado. Muitos jovens, diz o documento, são hostis da igreja, porque a igreja ainda não é acolhente, diz o documento. Não tratar a criança simplesmente como aquela que deve ser ensinada, mas a criança também tem muito a ensinar. Então, isso está no documento também. A preocupação do Papa sempre com os mais pobres, com os mais generalizados, isso está muito presente no documento. E o documento deixa muito claro que existe no coração de Deus uma preferência, não uma exclusividade, mas uma preferência por esses que são mais sofridos. O documento fala também da nossa culpa, enquanto igreja, em relação a todo esse processo de abusos contra crianças. Então, tem essa questão da questão da pobreza, a questão da guerra, de novo, é ressaltada, na necessidade da paz. Então, o documento é muito rico. É como você falou, a gente teria que trabalhar muito. Eu até peço aos párocos das comunidades, são cinco capítulos. Vocês que é pároco, então, pegue a sua comunidade e trabalhe a cada semana um capítulo. O documento tem 57 páginas, 155 parágrafos, não é grande. Então, dá para que toda a comunidade... Uma fala do Papa me deixou muito triste, porque ele fala assim, eu sei que nem todos vão ler esse documento, mas é nossa obrigação fazer com que ele chegue às comunidades. Então, nós, que trabalhamos como lideranças, nós precisamos trabalhar essa questão. Há uma outra questão muito importante também do documento que eu quero ressaltar, é a questão da transparência. O Papa pede para as lideranças, bispos principalmente, que sejam transparentes. A comunidade só vai confiar quando ela vê que, de fato, o bispo, o padre, eles são transparentes. criação de assembleias permanentes, de consulta, o documento fala bastante sobre isso, conselhos pastorais, formação para o síndrome. Então, é um documento muito rico. Muito rico. Espero encontrá-lo outras vezes, seja online, para a gente tratar sobre esse documento. O senhor fica livre quando tiver alguma sugestão lá de mandar mensagem para a gente, para o senhor vir aqui. E, como o senhor disse, é um processo para isso tudo, para a assembleia, para a igreja conhecer. Então, não vai ser de um dia para o outro que as coisas vão mudar, mas é um processo e que a gente precisa estar aberto para essa mudança. Isso. Eu vou tentar depois fazer gravação de cada capítulo, vamos dizer, um resumo, e vou ver se a TV depois pode lançar também para ajudar vocês a entenderem um pouco esse documento. Com certeza. Eu agradeço demais. Eu que agradeço. E obrigada mesmo sempre pela disposição de falar com a gente. Um abraço a todos vocês. Até mais. Obrigada.